Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook, sejam todos bem-vindos aos nossos amigos. E olha, chegou fevereiro, estamos aqui ao vivo com você, nossa primeira live de fevereiro e logo no primeiro dia e nas primeiras horas desta manhã, antes das sete horas, nós estamos aqui ao vivo com você, pessoal, para trazer mais uma mensagem aí ao seu coração. Que Deus abençoe que este mês de fevereiro seja um mês de portas abertas, seja um mês abençoado, seja um mês onde possamos alcançar os nossos objetivos e seja, acima de tudo, um mês de muito aprendizado, de muito conhecimento. É ou não é? Você está fazendo o exercício do autoconhecimento e de buscar cada dia mais conhecimento, aprendizado, a cada dia você buscar aprendizado. O mês de janeiro parece que é o mês que passa mais rápido, né? Então o mês já foi, já foi o mês. Temos aí agora 11 meses do ano de 23 para então fazermos os nossos planejamentos, os nossos projetos e acima de tudo, o maior projeto de todos é a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Então quero convidar você a ter esse próstata também na sua vida e de você estreitar a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos. Eu já peço a você que está me acompanhando agora no ao vivo, aqui no ao vivo, tá? Eu estou aqui a pleno céu aberto, estou no quintal aqui de casa, então o sol já está dando brilho aqui, numa manhã abençoada. Nós tivemos aí sempre umas manhãs chuvosas aqui na cidade de Manaus, porém, hoje é um dia de sol abençoado, graças a Deus, em tudo devemos dar graça, como já falamos, né? Agradecer, seja na chuva, seja no sol, seja durante as tempestades, seja durante o dia bom, o dia ruim, porque todos nós, sendo de qualquer classe social, passamos pelos dias ruins, dias de angústia, dias de sofrimento, aquele dia que a gente fica, às vezes, desesperado. Eu não é. Porém, passa e aí, quando passam esses problemas, nós vamos adquirir aprendizado e confiança naquilo que nós temos passado, ultrapassado, testando as nossas forças, a nossa prondoência, a nossa perseverança, a nossa fé acima de tudo. Então, você pode perder muitas coisas nessa vida, mas você não pode perder a sua fé, a sua confiança, a sua perseverança, aquilo que você tem mais valor, porque através da fé, preste atenção como a fé é importante na vida de todo ser humano, porque através da fé é que nos conecta a Deus. Até o apóstolo Paulo disse, na Bíblia está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, olha essa palavra, o poder dessa palavra impossível. Impossível é que não pode, não tem jeito. Então, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, portanto, aqueles que se aproximam de Deus devem, então, usar dessa fé, desse poder. Tá certo? Então, eu quero abrir esta live dizendo a você que tenha um bom dia, que Deus abençoe você que está indo para o trabalho, você que está indo aí para a escola, para o curso, você que está nos seus afazeres em casa, você que não tomou café da manhã, daqui a pouco nós vamos tomar o café da manhã, abençoado para a glória de Deus. Mas antes eu venho aqui abrir essa live e falar com você, daqui a pouco eu vou ter gravação no meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá no canal, é o Coach Marcelo Brandão, Coach Se Escreve, C-O-A-C-H. Você se inscreve e não esquece de dar o like, compartilhar o nosso conteúdo lá de inteligência emocional, inteligência espiritual. Também falamos de turismo, porém o foco maior ali, nós estamos agora focando a inteligência emocional. Em breve voltaremos a falar um pouco mais de turismo. turismo ficou um tema mais abordado no meu Instagram. No meu Instagram está falando mais de turismo daqui da região amazônica. Cenário perfeito para falarmos do tema de hoje. O tema de hoje é o seguinte, eu queria apenas conversar com você sobre o tema de hoje. O tema de hoje que você está escrito aí, né? Validar, valorizar as pessoas que estão ao seu lado. Às vezes, pessoal, no decorrer da vida, no dia a dia, nos afazeres, é tanta ocupação na nossa mente, é tantas informações hoje, através da internet, tudo em tempo real, às vezes nós esquecemos, né? De cuidar, porque valorizar é cuidar, é se preocupar, é dar atenção às pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes, dentro da nossa casa, há uma pessoa sofrendo, há uma pessoa angustiada e nós não conseguimos entender o que passa com aquela pessoa. Nos preocupamos muito com os afazeres fora, trabalho e tudo mais. E aí, quando, às vezes, por não termos essa consciência, não termos a tal inteligência emocional para saber identificar a emoção daquela pessoa, a gente acaba prejudicando com palavras que, em vez de levantar, você acaba enterrando aquela pessoa que está clamando, pedindo por ajuda. É uma verdade. Então, a gente valoriza muito os de fora e esquecemos o dinheiro de casa, valorizar aquelas pessoas, pai, mãe, irmão, esposo, filhos, que estão ali, que formam a família. É muito comum você ver, quando a gente perde um cliente querido, a pessoa chora, faz homenagem, se lamenta. É uma verdade. Se lamenta, chora pra caramba, e aí presta grandes homenagens. Mas, quando a pessoa está em vida ao seu lado, não recebeu uma palavra de amor, uma palavra de apoio, ou sequer uma homenagem em vida. Uma homenagem em vida. E as pessoas, elas ficam, sabe, a mercê dessas, desses sequestradores de emoção. Então, reveja a situação, a sua situação. Comece a valorizar aqueles que você não valoriza, aqueles mais perto de você. Porque um dia, gente, todos nós iremos partir. Nós queremos deixar um legado aqui. Então, todos nós iremos partir um dia. Pode ter certeza absoluta do que eu estou falando. Ninguém vai ficar aqui pra virar pedra. E aí, talvez, você esteja com mágoa de uma pessoa. E essa pessoa, quem sabe, parte. E você não teve a oportunidade de se consertar com ela, de pedir perdão, de limpar o seu coração. Mesmo que a pessoa, na sua opinião, ou, de fato, ela esteja errada, mas se reconcilie. Porque você sabe que o ressentimento, a mágoa, ela forma uma prisão mental, uma prisão na vida da pessoa. Ela aprisiona a pessoa de tal modo, que ela não consegue andar pra frente. Ela não consegue conquistar as coisas. Primeiro porque com o coração magoado, com o coração ressentido, então ela fica fechada para receber as emoções positivas. E toda pessoa magoada, ela simplesmente consegue magoar outras. pessoas. Pessoas feridas conseguem ferir outras. E um coração carregado de mágoa, ódio, ressentimento, é muito difícil, quase impossível, praticamente impossível, o Espírito Santo atuar. Deus não vai habitar em um coração com mágoa, com o corpo, com ressentimento. Você odiando o próximo, está escrito na própria Palavra de Deus, como que você diz que ama a Deus, a quem não vê, e odeia o seu irmão, a quem você vê. É ou não é verdade? Então, eu queria que você pensasse nisso, valorizasse as pessoas que estão no seu lado. Vá hoje mesmo, peça perdão, seja educado, aprenda a ouvir o seu esposo, aprenda a ouvir a sua esposa, aprenda a elogiar, a validar, fazer a validação, patrocínio positivo, saber fazer aquela pessoa ficar benquista, ficar feliz com aquilo que você está fazendo. Porque hoje ela está do teu lado, mas amanhã pode não estar. aproveite, faça o melhor, agradeça pela vida daquela pessoa, por aquela pessoa existir, porque pessoal, a gente está aqui hoje e amanhã, a gente não sabe onde estaremos, no mundo tão inseguro, não sabemos nem se estaremos vivos, ou se Jesus volta daqui para ali, Jesus pode voltar. Jesus pode voltar. E como estaremos diante desta situação. Então, a mensagem de hoje, eu quero terminar a live aqui com você, nesta manhã, é dizer a você, valorize as pessoas que estão no seu lado. Não deixe para valorizar, depois que desce a sepultura, que você vai chorar, que você vai dizer que aquela pessoa era muito boa, aquela pessoa foi muito importante da sua vida, aquela pessoa foi isso, foi aquilo. Enquanto ela estava em vida, você não disse nem eu te amo, nem muito obrigado. É ou não é verdade? Então, aproveite essa oportunidade de aquele abraço, perdoe, libera e perdão e viva uma vida em paz, na sua consciência, para com Deus. Eu tenho certeza que você vai começar a desenvolver a sua vida dentro do seu interior, porque a nossa mudança, a mudança das pessoas, ela acontece de dentro para fora. Então, o reflexo que eu sou aqui fora é o que está dentro da gente, o que está dentro de mim, é o que eu busco dentro de mim, o que eu tenho dentro de mim. É aí, a gente continua a falar, a gente ouviu falar, a gente só dar o que tem. Então, o que você tem dentro? Tente ter perdão, misericórdia, gratidão, porque você vai muito longe na sua vida. Para encerrar, eu quero deixar um versículo bíblico, sempre ao acordar, eu gosto de orar e meditar numa palavra, e eu achei uma palavra que eu queria compartilhar com você, meus amigos aqui do Facebook, já que o conteúdo aqui é diferente, lá do nosso canal no YouTube. Está em Provérbios, capítulo 19, e o versículo é o 8. Provérbios, 19, versículo 8, que diz assim, quem adquire a sabedoria, quem busca, quem prima pela sabedoria, é amigo de si mesmo, e quem guarda o entendimento, prosperará. Provérbios, 19, versículo 8, quem adquire a sabedoria, é amigo de si mesmo, e quem guarda o entendimento, prosperará. Olha que palavra maravilhosa. guarde essa palavra hoje, medite nela, faça ela se materializar na sua vida, e tenha uma vida abençoada. Tenha uma quarta-feira de muitas bênçãos, eu declaro na tua vida muitas bênçãos, que o Espírito Santo vem te guiar para grandes vitórias, e nós vamos encerrar aqui a nossa live. Se você chegou agora, não viu, vai no começo, vai ficar gravado aqui a live para você. Que o Espírito Santo te abençoe, e te guarde, e tenha uma quarta-feira abençoada. Um forte abraço do seu amigo aqui, Marcelo Brandão, e em breve estaremos com outra live, com outra mensagem, que vai direto ao seu coração. Deus te abençoe, gente. Bom dia.